Cante lindo é o amor de Deus Que um livro muito precioso nos deixou Seus ensinos servem para nos lembrar Que um dia lá no céu vamos morar A Bíblia é nossa inspiração Palavra doce ao coração É luz eterna de valor É fonte de esperança e de amor Por assim milagres de Jesus A Bíblia tantas vezes nos mostrou Sempre nós devemos este livro amar Pois muitas vidas pode transformar A Bíblia é nossa inspiração Palavra doce ao coração É luz eterna de valor É fonte de esperança e de amor 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 É fonte de esperança e de amor